Yeah, yeah, essa é pra dizer, essa é só mais uma dica, essa é taca o botão Marcos Fonseca, pudo eletrônico, basta production, sentem só a nova dica, a taca o botão Vamos lá, yeah Olha, taca o botão, taca o botão, taca o botão Olha, taca o botão, taca o botão, taca o botão Já está perto, já está perto, o botão do procação, já está perto, já está perto, o botão da tua polusa Taca só, taca só, o botão da tua camisa, senão eu vou entrar, senão eu vou entrar Taca só, taca só, o botão do teu calção Taca só, taca só, o botão do teu calção Taca só, taca só, o botão do teu calção Ai, 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 eu só quero dar um conselho Pra aquelas damas que andam com o calção destacado Também com o peito quase na rua Cuidado, senão vão ter cuidado Muito piso de golo, tá na área Toma cuidado, taca o botão, yeah Ha, 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 vai Olha, taca o botão, taca o botão, taca o botão Todo mundo no botão, botão, botão Mais uma vez Todo mundo no botão, botão, botão Outra vez Todo mundo no botão, botão Aia, uê Ataca, 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 ataca o teu botão, o teu botão, o teu botão Ai, 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 ataca, 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 ataca só o teu botão, o teu botão, o teu botão, o teu botão do teu calção Ataca só, mas ataca só, o teu botão, do teu canção Aqui, aqui sim, lida, lida, toma, lida, lida Do botão, do botão, do botão, do botão Lida, 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 toma, toma Lida, 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 lida Do botão, do botão, do botão, do botão Toma, Toma, nida, lida, 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 lida Olha, tá com o don, tá com o don, tá com o don Olha, tá com o don, tá com o don, tá com o don Olha, tá com o don, tá com o don, tá com o don Olha, tá com o don, tá com o don, tá com o don Tá com o botão, tá com o botão